Durante a abertura da 23ª Semana Nacional sobre Drogas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública fez um balanço das operações, apreensões e vendas de bens do tráfico. Quase 700 toneladas de entorpecentes foram apreendidas em 12 meses e aproximadamente 40 milhões de reais foram arrecadados com o leilão de bens do tráfico de drogas. O balanço foi divulgado na abertura da 23ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. Quando foi assinada uma portaria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Economia, que permite leilões e vendas de bens imóveis de organizações criminosas. A medida pode arrecadar quase 200 milhões de reais ao Fundo Nacional Antidrogas. O recurso arrecadado na venda desses bens são utilizados para aplicação em políticas públicas na área de segurança nos estados. A ação conjunta de repressão ao crime organizado entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal apreendeu de junho de 2020 a junho de 2021 mais de 670 toneladas de drogas, 270 embarcações, mais de 3.200 veículos, joias e outros bens de traficantes. Em cerca de 2 mil operações, mais de 6 mil pessoas foram presas, evitando um prejuízo aos cofres públicos de 250 milhões de reais. A gente prega essa questão da integração e a gente acredita que não há outro caminho para repressar o crime no país que não seja. As polícias trabalharem integradas, cada uma respeitando a sua atribuição, mas extremamente integradas nas áreas de inteligência, nas áreas de operação. E aí